As vezes não cabe no mundo Espreito ao longe o universo Solto a embolhas de sabão Agarro os sonhos que me abraçam Só para entender de que matéria são Procuro com urgência e fogo O mapa de um tesouro meu Entre a deriva do teu corpo E a bússola atenta do meu coração O meu amor é tão bom Que é só meu, só meu, só meu O meu amor tem um modo de ser Que é só seu, só seu, só seu E é que não acaba mais Tudo que o meu amor tem O meu amor é só meu Não o dou a mais ninguém Às vezes sentados no mundo A balançar as pernas por cima do mar Perdemos o tempo, mas por um segundo Matamos a saudade que nos há de salvar E eu cuido de mim, prometo Se doer, doer, se chorar, chorei A vida é tudo o que me ensinaste E mais tanta coisa que sou eu é que sei O meu amor é tão bom Que é só meu, só meu, só meu O meu amor tem um modo de ser Que é só seu, só seu, só seu E é que não acaba mais Tudo que o meu amor tem O meu amor é só meu Não o dou a mais ninguém O meu amor é tão bom Que é só meu, só meu, só meu O meu amor tem um modo de ser Que é só seu, só seu, só seu E é que não acaba mais Tudo que o meu amor tem O meu amor é só meu Não o dou a mais ninguém O meu amor é só meu Não o dou a mais ninguém O meu amor é só meu O meu amor é só meu O meu amor é só meu